o pessoal me ligando tava me ligando aqui a gente parou pessoal é o seguinte você disse qual o seu propósito isso agora é de volta mano eu perguntei qual o seu propósito porque tem meninas aqui que elas gostam de ser sensuais e tem meninas aqui que elas gostam de ser mais tranquilo você é o que? sensual e tranquilona mas depende muito porque no meu instagram tem um lado mais puxado pro sexo, mas também tem uma área profissional na qual sou modelo fotográfico tem que ser bem sério pra poder tirar as fotos escorpião perguntou dos figos e não tem interesse não eu não acredito nessas brisas não eu acredito virgem, mas o que muda isso? você é virgem? o que muda? então vocês dois sim e você bate já será? virgem com virgem ela não é virgem tem isso? não, onde brother? eu tô zelera eu tô zelera já tem que me queimar aqui já acabou com o clima, pô? agora os dois dois pesquisaram é, vou não, não, senta aí tem uma vez não, é bom, é só só que eu quero saber se ela falou que ela é mais comedida às vezes só que escorpiana é bem danadinha caralho, você você brisa nessas ideias mesmo? aham mas por quê? o que que muda? é verdade, enrola, enrola mas na verdade todo pisciano é parecido todo leonino é parecido escorpiana é um pouco, não é? caralho, não é? eles me dependem ah, escorpião ataca pela bunda, né? tem isso? não sei lá, mano escorpião mesmo, ele ataca pela bunda mas, é, não é bem eu tenho, pai e você pretende namorar aqui em São Paulo? não sei e aí? namorar, pai? porra, não, namorar é porra namorar que eu tô falando é casar com alguém conhecer, né? eu não posso falar aqui o que eu quero falar então, você pretende namorar aqui em São Paulo? e o que que você quer falar? é eu não posso, vai, caiu o vídeo você pode conhecer o que que é namorar pra vocês? sabe quando namorar pra mim namorar é sério pra caramba sabe quando a sua sua tia, a vó ela chega pra você e fala é namorando muito o Diago tava namorando a outra ali em cima ali, você já sabe o que deram namorando você pretende? ele perguntou pra você se você vai aqui? beijar muito aqui em São Paulo pra dar uma apelação eita porra Tentoguro, eu acho que quando acabar aqui a pandemia nós tinha que levar ela numa balada é, eu nunca conheci a gente tinha que fazer uma disputa entre ela e alguma moradora da casa pra saber vixi, mané, não concordo não quem pega mais mas quem causa mais, sei lá acho que o Lanca a zoninha mais na balada? eu acho eu nada do jeito que eu tô aqui com o tio velho do caramba tô aprendendo as meninas tão me dando aula mano tô perdendo você também, otário só vai pensando vai pensando que você tá bem repete essa palavra otário mas é verdade um dia eu vou ter dinheiro pra gravar a sua voz só apertar um botão otário tipo, relógio que você você tá aqui e falar oi cinco horas vai mano ela vai ser legal ter uma sergipana aqui vai ser engraçado a gente tinha que trazer mais pessoas esses lugares tem sergipana também, né? sim, sim e qual que é o próximo momento? quer trazer quem pra cá? quero trazer mais uma Paraguaia a Nara tá tentando buscar mais uma Paraguaia trazer alguém do Amazonas também galera, se você conhece alguém do Amazonas na realidade acho que no vinho anterior né, a gente falou conhece todo mundo fale o Instagram do Lã fala Lã me dá uma oportunidade de entrar na mansão eu quero ser a influenciadora do Lã quero mostrar meu trabalho você tem close friends? não pretende criar? não não pretende? porque não tem um motivo tem que ter um motivo de ser muita minha área assim, sei lá close friends então meninas é o seguinte você faz uma vez vamos fazer um projetinho fellas você que trabalha com close friends não, mas na realidade tu conhece? cê sabe real o que quer um close friends? é, não muito não é só pelo que eu vejo é um aplicativo de fotos sensuais de vídeos sensuais mas você quer ser pelada? não tem tem? não, tem eu tô falando pelo que eu vejo lá se eu não me engano não é close friends é o único fãs que tem pessoas peladas e close friends é mais sensual mas tipo assim não é o problema por exemplo você não posaria nua pra playboy? com muito dinheiro então a mesma coisa você acha que as meninas tá ganhando pouco? sei lá mais de mais de um milhão a Maria comprou o que agora com close friends? comprou o que? véi zero mais? aqui em São Paulo é top véi pra isso mas lá não na verdade eu entendo o que ela quer dizer na verdade quando você mora numa cidade menor as vezes um trabalho que tá bombando na cidade grande chega lá na cidade é puta é verdade é verdade é igual a Yara tá sofrendo preconceito é complicado a verdade eu entendo porque eu também vim do interior de Minas o Toguro também vim no interior ele sabe como é o bagulho é foda mesmo por que que nós perguntamos isso? porque eu e o Toguro nós estamos com a ideia de trazer influencers aqui do zero ajudar elas a levantar a carreira delas e trabalhar com close friends ou ni fans ajudar elas a trabalharem nisso porque eu vejo dificuldade algumas meninas trabalhar nisso sabe fazer uma foto de trabalho mesmo a foto sexual real mesmo você acha que ela venderia muito? acho que sim se você ficaria milionária é fácil a princesa tá ganhando a grana ainda tá? a Yarla a Anitta então não se fala a Anitta tá ganhando se não me engano 3, 4 milhões por mês sabe disso é a Yarla é com isso então pessoal você que tem o seu close friends estourado você que é essa influenciadora da maçã maromba chame eu no Instagram porque eu tô contratando modelos influenciadoras do LAM vou trazer aqui pra maçã maromba tá deixa eu ver o negócio deixa eu ver sua mão e aí anota pra ela ela tá tá suando a mão? não tem você gosta de mão? adoro o pé a gente vai ver eu tô de tênis quer que eu tire? eita quero tá vocês gostam de pé e mão? eu gosto lá eu não sei muito bem analisa aí lá daqui vamos ver dá um pezinho aqui derrete o pezinho vamos ver tá bem feito foi bem feito bem feito isso agora tá bonito o que você acha? qual é a nota? deixa eu ver aqui ah é bonitinho bonitinho não sei se eu sou bem eu que eu sou exigente não mas você é boa ô bigode qual que é a pinta? chega aqui que porra é essa daqui? vem aqui vem aqui chega aqui mas 6 é nota boa porra eu sou exigente não mas daí você passa na escola com nota 6 você passa tipo rastro não mas em física chega aqui chega aqui chega aqui tá com medo? você não pode aparecer se o meu avô vai ficar brava? então se liga o teu guru ele analisou o pé dela ele falou que gostou mas deu a nota 6 qual nota que você dá no pezinho da ah esse pé tá tá um pé legal mas eu sou exigente vocês não são eu entendo mas vai o que que faria o que que faria ser um 10 esse pé aqui? pô pra ser 10 tem que ter um formato meio achatado tem que ser menor então se é porra é isso mesmo eu sou exigente achatado o que eu digo é uma curvatura aqui não é achatado não mas eu sou exigente eu sou profissional em pé vai pra ficar entre um e outro sete e meio vou dar um sete e meio pra ficar entre um e outro eu tô ali sete e meio vai na hora tô indo pra lá mas eu tô indo pra cá viu aí ó viu tô mais concordando com você eu não entendi o Toguro agora eu não entendi ele você explica seu nome aí Sergipe fala pra galera o seu nome Raíta Oliveira Raíta Oliveira acompanha nas redes sociais se você quer ser o Lan tá com o projeto aí influenciadoras do Lan vamos ver no que dá isso aí